Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal e é um vídeo diferente, você já notou, com imagem diferente, com áudio diferente, tá? Tá uma imagem com uma qualidade um pouco pior, sim, tá? Mas é porque eu quero mostrar pra você, nesse vídeo aqui, um pouco do dia-a-dia aqui no meu trabalho, como é que funciona no meu dia-a-dia. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra você ver como que é a rotina da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como é que é o trabalho de ficar postando, de ficar trabalhando, de conversar com a galera aqui da equipe. Então você vai ver um pouquinho e óbvio, né, que no meio tem alguns insights aí pra você também pegar e também colocar em prática no seu negócio digital. Então esse é um vídeo diferente pra você conhecer um pouco melhor aqui, como é que funciona toda a parada. Então tamo junto e bora pro vídeo! Fala galera, bom dia! Olha quem acabou de acordar, mano, tô com uma cara que parece um peral. Mas tudo bem, né? Ninguém acorda... Apesar que eu acordo lindo, né, mano? Ninguém acorda tão lindo assim. Ai, 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 agora são 15 pras 8 da manhã, já acordamos mais tarde um pouco que o normal e tá um frio da desgraça aqui. Agora tá 7 graus, mas hoje manhã amanheceu 5 graus, ontem amanheceu 4, invernão de Santa Catarina, né? Mas enfim, mano, eu tinha filmado agora há pouco e quando eu fui ver eu percebi que eu tinha filmado em câmera lenta. Então, fiquei puto, tá? Eu filmei eu acordando a Mari. Então agora... Então ela não quer aparecer porque ela tá escabelada. Amor, amor, tem que... Mostra... Ninguém acorda penteado, amor. Dá bom dia. Bom dia. Quem que faz... Quem que vai fazer o café hoje? Você. Eu? Como que é o meu café? É o melhor café do mundo. O melhor café do mundo? Então, você arruma logo. Ó, como é que funciona, galera? Sempre eu que faço café aqui porque eu sou o mestre cuca, né, mano? He he, boy. Como é que funciona? A gente normalmente acorda aí perto das 7 e meia. Não repare que tá uma bagunça aqui, mano, que nós não arrumamos nada no... Ontem e... Ontem e hoje. A gente normalmente levanta ali por 7 e meia. Dá aquela arrumadinha, né? E eu faço café pra depois levar a Mari pro trabalho dela. Ela começa às 8 e meia. Então, daqui a pouquinho eu mostro aí os próximos passos. Daqui a pouco também, às 9, eu já tenho uma consultoria. E às 9 e meia... Não, é 9... E às 10 horas eu tenho uma mentoria daí. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu tô com o celular na mão, não vou poder mostrar. Mas teve uma notificação... Ah, eu vou tirar um print pro editor colocar na tela. Teve uma notificaçãozinha. Acordamos com notificaçãozinhas de venda. Top! Então, bora lá. O dia tá só começando. Bom dia. E a chaleira vai começar a pitar agora. É, tá na minha ordem de fazer o café. Estamos agora num momento especial do dia. Quero café! Ai, que cafezinho, hein, cara. O cara manda demais no cafezinho. Amor, tá bom o café? É! Normalmente, eu sou um cara que eu nem como de manhã, normalmente. Mas hoje, já que a gente tá gravando, né? Resolvi comer uma torradinha pra comemorar. Nossa. Enfim. Cafézinho tomado. Agora, bora levar a Mari pro trabalho. E depois eu volto. Pronto. Café tomado. Agora é hora de levar a Mari pro trabalho. Tá um frio. Violentinho aqui fora. Nossa, cheguei a me babar. Ah, que nojo. Amor. Você tá muito sério no vídeo, mano. Você tá muito sério, amor. Mano, tá aqui na garagem. Esse aqui é o carro do Rafa. Que já está trabalhando. Que é um bom sinal. Trabalhe, Rafa. Corte rápido. Faca. Tramontina. Eu sou a Mari. Esposa do Glecle. Eu achei que ela não ia se apresentar. Eu achei que ela ia ficar com medo. Eu tenho 26 anos. E agora eu estava levando para o trabalho. Olha, você até colocou os cifros. Nossa, eu até apaguei o carro. Até apaguei o carro. Eu tô emocionado aqui. Qual é a sua opinião? Qual é o melhor dia da semana? É. Melhor dia da semana? Eu acho que ainda o melhor é o sábado. Por que sábado? Porque dá pra trabalhar. Mas dá pra, né, fazer coisas diferentes. Morde, tá cortando a tua cara inteira. E tá pegando eu pela metade. Sabadinha é bom, né? Sabadinha dá pra fazer uma. Apesar que na pandemia não dá pra fazer muita coisa. Mas... Sempre tem uma curtiçãozinha, né? Mas eu gosto da segunda também. Quando eu trabalhava fora, quando eu tava no meu antigo emprego, eu odiava a segunda. Mas hoje em dia eu gosto. Porque no domingo, normalmente é aquele... É assim, no sábado eu dou uma esquecida do trabalho. Apesar que não 100%, né? Aí no domingo eu começo dar aquela descansada e começo a pensar nas coisas pra fazer. Aí eu penso, meu Deus, essa semana eu vou virar no Jânio. Aí começa o segundo não motivado pra fazer as coisas, né? Normalmente é assim. Então eu gosto da segunda também. E você é um... Não, eu vou mostrar... Você tá muito tímido. Hoje ainda é 23? Eu acho que sim. Ou aumentou. Não sei, Henrique. A gente tá parado no tempo, mano. Eles nunca divulgam. Chegando no trabalho. É, a Mari trabalha aqui. Você não vai mostrar onde você tá trabalhando? Vou mostrar ali, ó. A loja mais bonita da cidade. E você gosta de trabalhar aí, mano? Eu gosto. Eu sei, eu só tô pedindo pra galera saber também. Aí que eu tô. Tchau, gente. Eu me despeço aqui. Volto apenas ao meio-dia. Eu tô achando muito engraçado que ela tá tímida, caralho. Ela não fala assim de verdade, cara. É diferente. É diferente de jeito que você fala, mano. Calma. Beijinho. Como é que você vai sair sem dar beijinho? Tá. Tchau. É bom mesmo. Bom trabalho. Ah, meu caro pra mim. Bom trabalho. Tá. Beijo. Beijo. Te amo. Também te amo. Tchau. Tchau. Ah, bom. Agora eu vou largar o celular que eu vou estar sozinho no carro, hein? Até daqui a pouco. Pronto, galera. Já tô em casa de novo. Agora são oito e meia. E agora é um momento muito especial do dia, hein? Já vou mostrar porquê. Deixa eu só esvaziar os bolsos. Agora, até as nove horas, é o momento que eu faço meu devocional diário. Que viagem é devocional, pra quem não sabe. Devocional é o tempo com Deus, tá? O tempo com Deus diariamente. Então, eu passo aí meia hora da minha vida diariamente aqui pela manhã, logo antes de começar o dia. É o momento onde eu vou ler a palavra, né? Pelo menos um capítulo da Bíblia sempre. E é o momento onde eu vou fazer também a minha oração pra começar o dia, né, mano? E, cara, é um momento muito especial, tá? Eu comecei a... Na verdade, sim. Eu sempre fui cristão, né? Sempre fui cristão. Mas eu acho que como todo cristão que deve estar me assistindo também vai pensar nisso agora, a luta sempre foi essa, né? De buscar Deus todo dia. Buscar ter um momento com Ele todo dia. Só que sempre era difícil. Por quê? Porque a nossa carne não quer, né, mano? O nosso eu, o meu eu, o meu ego, pensa só no quê? Pensa só em trabalhar, pensa só em conquistar as coisas que eu quero, pensa só em fazer o que eu quero, pensa só nos prazeres de comer, de fazer não sei o quê. Mas, realmente, o mais importante é passar um tempo com Deus pra conhecer mais da vontade dEle, pra minha vida, pra... Não pra Ele me abençoar, isso também, mas isso Ele faz já, né? Mas eu quero dizer mais pra eu ser o servo que Ele quer que eu seja. Eu conhecer mais da palavra dEle, conhecer mais da vontade dEle. Então, toda manhã, agora, graças a Deus, nos últimos fazem três meses que eu todos os dias, não perco um dia que eu tô conseguindo fazer aqui todos os dias pela manhã, das oito e meia às nove horas, pelo menos, aí às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Mas das oito e meia às nove horas é o momento onde eu fico aqui, só eu e Deus, orando aqui no lado da cama e buscando, e lendo a palavra, né? Lendo a Bíblia. Então, cara, tem me ajudado muito. Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa já mais controlada em relação a tudo, sabe? Não perco a cabeça. É claro que ainda estou em processo de evolução constante, né? Mas já percebi essa mudança, já percebi também que eu tenho mais calma na hora de tomar as decisões, mais fé também, né? Saber que entregar nas mãos de Deus e saber que tá tudo certo, saber que Ele tá cuidando de tudo, né? Assim como tem o versículo da palavra que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você tá buscando a Ele, cara, você consegue crer realmente nessas coisas, nessas promessas que tem na palavra, né? Então, a promessa é essa. A promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que você não precisa ficar buscando essas coisas necessariamente. Lá em Mateus 6, 33, ó, já vou fazer uma pregação aqui, mano. Lá em Mateus 6, 33, fala assim, é, buscar e pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Ele tá falando disso, nos versículos anteriores, tá falando, ah, por que vocês se preocupam com o que comer? Por que vocês se preocupam com o que beber? Por que vocês se preocupam com o que vestir? Não vê as flores do campo? Elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem. Não tem ninguém mais que se veste melhor do que elas. Deus cuida delas o tempo todo. Os passarinhos no céu, eles também não fazem nada. Eles só louvam a Deus do jeito deles. E Deus cuida deles, Deus dá alimento. Então, é a mesma parada pra nós, tá? É óbvio que a gente tem que trabalhar, é óbvio que faz parte da nossa vida, mas o primeiro lugar no meu coração e no teu coração não deve ser o trabalho, não deve ser você mesmo, não deve ser ninguém. Deve ser buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ah, agora chega de pregação, eu vou ter o meu momento aqui com Deus e depois a gente volta. Galera, tô indo pro escritório agora. Como vocês podem ver, é só uma porta de diferença aqui. Mas eu tô ouvindo barulho, peraí. Eu tô com o computador, né? Tô limpando aí, mano. Peraí. Tá uma gambiarra aqui. Caralho. Meu, mas o que que deu? O que que aconteceu? O cara tá limpando o escritório cedo da manhã. Dá um salve aí, Jeff. Caralho, hein? Cara, os caras tão trabalhador. E a mesa do Jeff, aqui é o Gabriel que só vem à tarde. E aí, Rafinha? Manda um salve aí, você que é o cara mais... Trabalhador. Mais espontâneo na frente das câmeras de todos. E aqui, meu canto. Vamos que eu tenho consultoria e já tô atrasado, hein, galera? Cara, agora vou fazer a consultoria, tenho mentoria. E não sei, acho que só de meio-dia a gente volta a se ver. Apareci novamente aqui. Agora é uma e meia da tarde, tá? Hoje de manhã não deu tempo de eu gravar mais coisas, porque a mentoria demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Então, eu fui até quase meio-dia somente com a mentoria. É que eu tava dando uma mentoria... Na verdade, eu dei uma consultoria cedo e depois eu tinha uma mentoria depois, né? E foi até meio-dia. Aí a gente foi almoçar hoje lá na casa do meu sogro e da minha sogra, né? Hoje é dia pra almoçar lá. E aí, voltei agora aqui pro escritório, galera. E aí, hoje é tarde, galera. Eu não tenho mais nenhum compromisso, assim, nenhuma aula, nenhuma mentoria, nada disso. Então, o que que eu fico fazendo? O que que a galera fica fazendo? Ainda não chegaram. Na verdade, chegou só o Gabriel. Depois eu mostro lá. Mas ainda tem o Rafa e o Jeff pra chegar. O que que eu fico fazendo, tá? Duas coisas. Quando eu não tenho mentoria, quando eu não tenho consultoria, quando eu não tô dando nenhuma aula... Basicamente, eu faço duas coisas. Uma, tá? Eu ajudo a pensar... Ó, Rafa chegando agora. Nem sei se eu mostrei certo. Vídeo do YouTube. Nem sei. Vamos lá, ó. Basicamente, eu fico fazendo duas coisas. Uma delas, criando conteúdo pro meu próprio projeto. Pro projeto onde eu sou especialista. Então, eu crio conteúdo lá pro Instagram, crio conteúdo aqui pro YouTube, né? Apesar que, lá no Instagram, os conteúdos do feed, a gente começou, a gente combinou recentemente um novo formato pra produzir eles, né? Que é, toda segunda de manhã, eu produzo tudo, eu planejo que conteúdos que vão ser, escrevo eles. E aí, nos outros momentos em que eu não tenho mentoria, que eu não tô dando nenhuma aula, Eu começo a produzir eles. Meu Deus, tô com soluço, então foi mal. Eu começo a produzir eles. O que é produzir? Ah, é gravar o vídeo, tem que gravar. É escrever, a gente tem que escrever. É postar o que tem que postar, porque eu fico, né? O tempo todo aí postando stories, e interagindo com a galera, respondendo quem está me chamando, quem está até se interessando por algum produto, por algum serviço. Então, é isso que eu fico fazendo, né? Uma das coisas. E a segunda coisa que eu faço é também planejar, ajudar no planejamento, ajudar nas estratégias dos nossos outros projetos que a gente tem aqui, onde eu sou coprodutor. Só que, recentemente, quem é o cabeça, quem está puxando a frente, quem está sendo o gerente do projeto, é o Rafa, que vocês viram agora há pouco, né? Então, ele que fica aí o dia todo produzindo, ajudando, acompanhando, fazendo o que precisa fazer nos outros projetos, né? E eu ajudo mais na parte estratégica, dando alguma ideia, acompanhando, ver o que está sendo feito. Então, basicamente, quando eu não tenho mentoria, quando eu não tenho consultoria, eu faço as duas coisas. Crio conteúdo para o meu próprio projeto, onde eu sou especialista, né? E ajudo na estratégia dos outros projetos, onde eu sou coprodutor, beleza? Então, depois, daqui a pouco, eu vou mostrar mais coisas para vocês aí, a gente executando na prática. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, tô aqui, agora são 4 horas da tarde, trabalhei, fiz várias coisas já, mas eu tô... Eu quero explicar para vocês uma das coisas que eu tô fazendo aqui agora, que é o quê? Eu tô estruturando uma metodologia, que é a metodologia que eu ensino na minha mentoria, a mentoria 5D. E eu quero explicar para vocês qual que é a base nessa metodologia, porque essa é a base que traz resultado para mim, no meu projeto, no projeto de outros especialistas, e é o que eu ensino também as pessoas, os meus mentorados, lá dentro da metodologia 5D. Ó, eu divido a metodologia em 4 pilares, que para mim são os mais importantes. Só que eu vou te explicar quais são esses 2 pilares, para você entender como, na verdade, esses 2 pilares já fazem todo o trabalho. O pilar 3 e o pilar 4, eles impulsionam, eles aceleram, eles escalam. Ó, você já vai entender melhor. Primeiro pilar, né, do meu funil de 5 dígitos é a base do seu conteúdo, a base do seu negócio, na verdade. Qual que é a base do seu negócio? A transformação e a oferta que você tem. Você tem que ter uma transformação e uma oferta muito clara, e aí eu explico quais elementos que a sua transformação tem que ter e que a sua oferta tem que ter. Depois, para quem é essa transformação, né? Não adianta você ter uma transformação se você não sabe quem precisa dela. Então, a gente define a sua persona e eu ensino também o conceito da persona transformada, que é muito essencial também nessa metodologia. Porque a persona transformada é quando você já é a pessoa que já conquistou a transformação que você está oferecendo. Tá? Basicamente é isso. E aí o terceiro pilar dessa primeira fase é o que eu chamo de elemento X. O que é o elemento X? Como assim? O que é isso? Que nono é esse? E o elemento X é porque eu quero dizer que não é uma coisa tangível. Não é algo que eu possa te falar, ó, é isso aqui. O elemento X, ele é um fator que você tem que ter a mais, tá? Eu já falei em outros vídeos que é o quê? Antigamente, na internet, qualquer pessoa tinha resultado. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você precisa ter o quê a mais? Você precisa ter um algo a mais do que a concorrência. E esse algo a mais é o elemento X que eu chamo aqui, tá? E aí eu explico como que você pode encontrar o teu elemento X, ó. Eu coloquei aqui, ó. Só informar hoje não basta. É preciso ter um diferencial. Algo que se conecte com a sua audiência. O que pode ser? Exemplos, tá? Pode ser o seu estilo muito diferenciado. Pode ser se você é uma pessoa que tem muito carisma. Esse pode ser o teu elemento X. Pode ser se você é um cara muito bom em copy. A copy pode ser o teu elemento X. Ou o seu design. Ou a conexão que você vai construir com a sua audiência. Ou se você tem uma personalidade muito forte. Isso pode ser esse elemento X, esse tempero que falta pro seu projeto pra ele deslanchar. E aí também é óbvio que a gente fala sobre o produto ou sobre a sua esteira de produtos ainda nessa primeira fase, né? Porque eu ensino na mentoria que tipo de produto tem que ser. Que tipo de valor que tem que ser. Qual o ticket desse produto, tá? Pra que tudo funcione bem. Pra que você consiga faturar cinco dígitos. Que é a transformação da minha mentoria. Então ó, essa primeira fase é a base do teu negócio, como eu falei antes. E aí no segundo, no segundo pilar, né? Nessa segunda fase. Eu te ensino, eu ensino o funil de vendas, né? Como que é o funil de vendas? Dividido em topo, meio e fundo. É como você vai atrair pessoas. Atrair a sua persona, aquela persona que se definiu. Como que você vai educar e engajar ela. Como que você vai mostrar o problema que ela tem e a solução que você vem. E como que você vai converter ela. Então tudo isso aqui, eu tava finalizando alguns marcos. Alguns pontos importantes aqui pra ficar bem claro. Até porque eu vou ter que fazer a página de vendas dela, que ainda não tá pronta. Porque eu tô finalizando a metodologia aqui, né? Que é o que eu executo, tá? E aí, depois que a pessoa definiu a base do negócio. E que ela definiu o funil de vendas dela. Que ela entendeu, que ela aprendeu como que tem que fazer. E aqui eu ensino que tipo de conteúdo você tem que fazer pra cada formato. Pro topo do funil, pro meio do funil, pro fundo, né? Que tipos de formato, qual que é o objetivo de cada formato. E aí, ela executando esse funil de vendas, ela já vai ter resultado. Ela já vai faturar. Qualquer pessoa já executando até aqui. O que eu expliquei até aqui. O que eu ensino até aqui. E você já tem resultado. Só que aí vem o terceiro e o quarto pilar. Qual que é o terceiro pilar? Tráfego pago. E o quarto pilar é lançamento. Então, o terceiro pilar com o tráfego, você vai acelerar e escalar. E com o lançamento, também é um novo jeito de vender. Que vai se encaixar dentro desse funil. Só que é uma forma de você também aumentar ainda mais seus resultados. Só pra comentar com vocês um pouco sobre o que eu tava trabalhando aqui hoje à tarde. O que eu tô trabalhando. E pra você também já pegar essa sacada que é muito importante. Galera, eu só sei de uma coisa, tá? Quando chega essa hora, que são 4h20 passada, cara. Começa a bater um espírito aqui no escritório que todo mundo começa a querer comida, cara. E aí eu quero fazer a pergunta. Quer que eu te acompanhe? Peraí, peraí. Vou pedir pra um cara. Um cara. O que ele tá pensando ali? E aí, Gabriel? Gabriel, o que é isso? Editor, chefe. E aí, o Jeff? Olha, que viagem que você tá fazendo, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ser negão. Dá um spoiler pro YouTube. Não pode. Vai, vai, vai. Quero ver. Ah, tá só a criança. É só o spoiler. Faz a pergunta. Você tá já apresentando? Que horas são? Que horas que é? Meu Deus. 16h14. Que... Tu vai fazer o que eu falei antes pra tu fazer. Aquela hora ali que nós decidimos quem que ia ser o Playz. Ah, eu não tô entendendo nada. Eu só quero saber o que o Rafa quer. Posso querer perder dele? Quem tava errado? Ah, sim. Eu paro com a coca. Jogou no ar. Já conseguimos uma coca. Agora vai ter que rolar o lanchinho da tarde, eu acho, hein? Sexta-feira. Hoje tô gravando na sexta. Eu acho que tem que rolar um... Um lanchinho, né? Pra confraternização da equipe, né, cara? Não é que a gente tá com... Não é que a gente é gordo e gosta de comer. É tudo pela confraternização. É tudo pelo... É tudo pra gente ter uma equipe bem unida. É pra isso. Aham. Sei. Galera, agora são seis e dez da tarde. Hora de ir buscar a Mari. E agora, amor, vamos lá. Eu vou levá-los pra casa. Primeiro a gente vai passar no mercado, comprar uma coisa pra fazer a janta de anoite. Mas aí eu vou levá-los pra casa e... Aí... Eu vou voltar e tenho mais umas coisinhas pra fazer. Tá lá no escritório. Enquanto você toma banho. Pode ser? Pode. Pode ser mesmo? Tem que convencer ela, pra senão ela ficar brava. Ai, que mentira. Ah, mentira nada. Super verdade. Então agora, normalmente é a hora, né? Que eu venho buscar ela, depois eu volto pra casa e tenho mais algumas coisas pra fazer no escritório ainda. Até quero finalizar o vídeo. Não, finalizar? Ou mostro hoje à noite? Hoje à noite nós só vamos ficar de boa em casa mesmo, comendo e depois assistir uma sériezinha. E dormir, né? Porque hoje é sexta. E esse friozinho aí fica bom, tá? Fica bom pra assistir uma sériezinha, amor. Amor. Ela não quer dar bola pro vídeo. Fala alguma coisa. Fala um recado, pessoal. Como é que foi o trabalho hoje? Bem legal. Só isso? Muito divertido. E cansativo também. Cansativo? Ah, não, não. Não vai colocar isso no vídeo. Não vai... Como é que eu vou colocar? Tá. Então corta isso aí, Gabriel. Não assume esse B.O. Então não vai falar como é que foi o trabalho hoje? Não. Por quê? Segredo de estado. Fala, como é que foi o trabalho? Foi muito legal. Cansativo, divertido. E não vai pedir como é que foi o meu trabalho? Como foi o seu trabalho? Foi muito bom, amor. Obrigado por perguntar. Tá, galera? Então é isso, tá? É... Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar ou não. Enfim. Se tiver, eu apareço de novo. Se não, é nóis. Essa foi a minha rotina. Se tiver mais coisa, o Gabriel vai cortar. Corte rápido. Esse é o dia a dia... Do... Gleison. Cara é colono. Mora em cidade pequena. Vai mostrar o quê? O que faz no dia a dia. Que é ir pra casa e trabalhar. Comer, dormir e trabalhar. Pronto. É isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Próximos vídeos tem mais coisa, hein? Falou. Pronto.